Fala, galera! Hoje, 24 de fevereiro de 2023, o evangelho de hoje vai do capítulo 9 ao versículo 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum? Mas os teus discípulos não. Disse-lhe Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.